Agora, uma situação bastante delicada. Pais de alunos que estudam no Colégio Estadual Cívico-Militar, Dom João Bosco, estão denunciando a forma inadequada que um sargento tem tratado os alunos. Ele é monitor do colégio. Quando a gente foi fazer a reportagem, os alunos teriam sido impedidos de sair da sala de aula. Lá dentro, alunos em horário de aula. Aqui fora, pais pedindo respostas para a direção do colégio. Todos reclamam de um sargento. Ele tem meio que dado uma prensa assim e os adolescentes não estão acostumados com isso. Porque além de que o outro cabo não tratavam eles assim, ele está tratando como se ele estivesse trabalhando na rua. O Eloy é pai de duas alunas que estudam neste Colégio Cívico-Militar em Colombo. Em casa, as filhas contaram do tratamento que estariam recebendo do sargento. A filha mais velha, de 17 anos, contou que foi puxada pelo braço. Sim, ela chegou no colégio de manhã, se apresentou ao cabo que estava atual na escola, que ela estava sem a calça uniforme. Procuraram a calça para ela, porque como não tem para comprar, é o estado que fornece, então é o que tem ali. Não houve calça para ela. O cabo foi e informou que ela poderia ficar sem a calça. Em sequência, veio o sargento, que é superior, é uma patente a mais, pelo jeito ele usou a patente dele, para repreender tão só o cabo como a filha de volta, pelo mesmo motivo. Não se contentando, ele pegou de volta, para a segunda vez, repreendeu ela pela mesma coisa, pelo mesmo uniforme. Na terceira vez, ou na segunda, não sei direito como a filha falou, ele pegou ela pelo braço, levou até a pedagogia. Por três vezes me chamaram a atenção de algo que eu tinha autorização, que é o uniforme. A escola não proporcionou o uniforme do meu tamanho, então eu pedi autorização deles e estava autorizada a vir com o uniforme, sem a calça. E vim sem a calça, eles me chamaram a atenção por três vezes, mesmo com a autorização dele, chamou a diretora para me intimar, e isso me atingiu. Como atingiu a mim e atingiu a vários alunos ali dentro. Segundo os pais, o sargento começou a trabalhar aqui na escola há dois meses, e desde então, os filhos reclamam do tratamento. A principal queixa é de truculência, na hora de chamar a atenção dos alunos. O jeito dele abordar eles, por causa de uniforme, por causa da maioria das coisas. Até com um grito, no meio de todo mundo, como se fosse mesmo ele estivesse tratando com os bandidos de rua. Num grupo de WhatsApp, estão mais de 40 alunos e 38 pais, preocupados com os casos. Neste áudio, uma aluna pede para que escutem os estudantes. Durante a gravação desta reportagem, policiais militares estavam na frente do colégio. Mas, segundo os pais, não é comum a presença de PMs durante o horário de aula. Nesta mensagem, uma aluna conta o que estaria acontecendo no colégio, enquanto os pais estavam do lado de fora, conversando com a nossa equipe. Trancaram a gente para dentro das salas. Mandaram todos voltar, porque os policiais iam resolver. Está todo mundo dentro das salas trancados. Tem professor que recebeu a ordem para não deixar irem beber água, nem banheiro, porque eles estão resolvendo. Ele nunca trabalhou numa escola. E como uma pessoa que nunca trabalhou numa escola, vem lidar com o adolescente? Tinha um antigo cabo aqui, ele era tipo um pai das crianças. As crianças precisavam de uma coisa, ele apoiava, ele ensinava como deve ser um colégio. É ensinar alguém a andar nesse mundo. Ah, tinha um problema, no lugar de ele repreender, ele vim dizer, olha, isso é errado, isso não pode. Mas esse não, esse ele impõe. Ele está tratando os alunos aqui como se estivessem numa cadeia. Tem que investigar. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação diz que a direção do Colégio Estadual Cívico-Militar, Dom João Bosco de Colombo, seguiu todos os procedimentos protocolares depois do incidente com a aluna. O caso em que o sargento teria puxado a estudante pelo braço. Os relatos do pai foram documentados, e o caso agora foi encaminhado ao Núcleo Regional de Educação, que vai investigar.